Se você não é soroconvertido, se você não produziu anticorpos e tem menos de seis meses que você fez a última dose, recomenda-se repetir o esquema todo, beleza? Se tiver mais que seis meses que eu fiz a última dose do meu esquema imunizante, eu posso tomar uma dose, repetir o meu anti-HBS. Por quê? Porque às vezes eu fico com aquela celulazinha de memória, aí basta eu dar uma relembrada para o meu sistema imunológico que ele vai. Então, às vezes com uma dose, depois que você fez o esquema completo, se tiver mais de seis meses da última dose, suficiente, beleza?